Olá pessoal, estamos voltando hoje com vocês Eu já trago para vocês o vídeo da questão 3 da série do IFPE Essa série aqui eu trago para vocês hoje uma questão que envolve Esse tipo de questão aqui que eu coloquei para vocês Vocês tem uma ideia do que vocês estão fazendo Aqui eu trago esse quadrado aqui, está parecendo um retângulo, mas é um quadrado Eu já tinha tirado exatamente a questão do IFPE Essa questão aqui para vocês E aí eu gostaria muito que vocês soubessem fazer quando viessem para vocês uma prova Tem algumas coisinhas aqui que a gente vai estar analisando Eu gostaria que vocês não esqueçam na hora da prova E vamos lá Não deixando de lembrar que a questão é do IFPE Não é questão tirada de canto nenhuma, é questão da própria prova do IFPE A gente está analisando com vocês aí passo a passo, uma a um, até o dia da prova de vocês Bom, essa questão ela diz o seguinte Dado o quadrado abaixo, indicado, aí está aqui o quadrado Ele tem uma área 1 aqui, uma área 2, uma área 3, uma área 4 E se é assim, um S2, S3 e S4 é representado como se fosse uma área, tá bom? Como eu sei que a área do meu quadrado é lado ao quadrado, eu posso fazer esse lado vezes esse Certo? Então eu sei que vai ser a área do meu quadrado Desculpa A questão ela pergunta é o seguinte O fato da área dele ser a soma das áreas das regiões, a soma de todas as regiões aqui Internas, S1, S2, S3 e S4 Indique que Então como eu já falei Como eu sei que a área dessa figura aqui L ao quadrado, eu posso também somar essa área, essa, essa e essa Que é mais fácil fazer assim, tá? E tem alguns critérios aqui de produto notável Ele colocou aqui que a letra A A mais B é igual a B mais A A menos B ao quadrado É igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado A menos B ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado E A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado E agora como é que eu vou saber que tá certo? Então nesse caso aqui, ó, só tem uma resposta certa Só uma E aí vai ter que ir atrás dela Só que eu falei pra vocês o que no começo Se isso aqui é uma área, como ele colocou aqui, ó, área Essa parte aqui, ó, área Tá vendo aqui? Se é uma área, é ele vezes ele Então não existe, nesse tipo de questão aqui, trabalhar com áreas negativas Não existe Só existe áreas positivas, certo? Então nesse caso aqui eu vou trabalhar com vocês como? Eu vou dizer que a vocês que eu tenho esse A somado com B A mais B Que é um lado E tô multiplicando pelo outro lado Que é o A mais B também, certo? Se esse lado aqui é igual a esse, é um quadrado, são mais iguais Então esse lado aqui é igual a esse, igual a esse, igual a esse Então eu posso dizer que um é A mais B ou também é A mais B Não pode ser menos Então se você for olhar direitinho aqui, ó Essa situação aqui, eu posso dizer que isso aqui reduzindo É a mesma coisa que A mais B Elevado ao quadrado Certo? Quantos AB eu tenho aqui? Eu tenho duas vezes Então A mais B elevado ao quadrado Sem você resolver nada até o momento Vocês vão olhar pra aqui, ó Vê que coisa Eu sei que aqui eu tenho A mais B Mas não tô elevado ao quadrado Então eu posso dizer que essa letra A minha aqui está o quê? Errada Aqui eu tenho A mais B ao quadrado Tá aqui Então eu vou deixar Aqui eu tenho A menos B ao quadrado Menos Então anulada também Aqui eu tenho A mais B Vezes A menos B Certo? Tem aqui? Não Só que aqui eu tenho dois positivos Aqui eu tenho dois negativos Então por enquanto Essa aqui também tá anulada Então aqui eu tenho A mais B ao quadrado Igual a A ao quadrado mais B ao quadrado Então eu tenho a resposta entre essa e essa Só que eu tenho que analisar cada uma Vamos lá A mais B é uma coisa de B mais A Tá certo Eu só fiz verter Eu botei o A no lugar do B E o B no lugar do A Então aqui está Correto Só verificando, tá? Vamos pular pra essa aqui Eu sei que quando for A menos B ao quadrado Eu vou fazer aqui, ó A mais B Multiplicado Por A menos B Isso aqui é uma coisa que eu falei daqui a pouco Só que eu vou fazer o A menos o B elevado ao quadrado Que é essa aqui, ó Vamos lá O que eu tenho que fazer? Eu posso fazer dois caminhos, ó O primeiro ao quadrado E o último ao quadrado Tem um vídeo falando sobre isso aí lá no meu canal Depois eu multiplico os três 2 vezes A 2A 2A vezes B 2AB Como é negativo Mais Menos Mais Se você olhar pra cá, ó É a mesma situação que tá aqui, ó Então ela também está o quê? Correta Dei confusão Agora eu vou pra Pra essa aqui, ó A mais B E A menos B Quando eu for resolver isso aqui Eu vou fazer o quê? Toda vez que ele for iguais Quando eles for iguais Mas o sinal for diferente Iguais A A B B Certo? 2A 2B 2A 2B Tem que ser igual Esse caso daqui A mais B E A menos B Toda vez que ele for igual Você vai fazer uma, ó A multiplica por A Vai ficar A ao quadrado E B multiplica por B Dá B ao quadrado Quanto é mais com menos Vai dar menos Se você olhar pra cá, ó Também tá certa também, ó E agora, professor O que eu vou fazer? Vamos continuar analisando Só que eu mostrei pra você Agora aqui em cima Que o A mais B Eu tenho duas respostas Parecidas com ela O que eu vou ter que fazer? Vou pegar o A Mais B E vou elevar ao quadrado Veja o que vai acontecer Vou fazer a mesma coisa Que eu fiz Aqui O primeiro ao quadrado E o último elevado ao quadrado Primeiro e o último Multiplico os três E coloco no meio 2 vezes A 2A 2 vezes AB 2A B O que senão tá aqui? Mais Quando ele é mais Todo mundo positivo Então se você olhar pra cá A única questão das duas Que tem isso aqui É a letra B Então a B É a minha questão Correta Porque A letra E Minha Ela tá A O quadrado O meu quadrado Faltou isso aqui Então tá errado Então qual é a resposta? Letra B Certo? Cuidado Que esse tipo de questão Todas as questões estão certas A única que tá errada É essa aqui Essa está errada Então qual é a resposta correta? A resposta correta vai ser a letra É Vai tomar aqui A letra B Pra confundir vocês Mas cuidado, tá? Ele quer Essa aqui tá certa Essa está certa Essa tá certa Essa tá certa E a única que tá errada É essa aqui Porque ela tem que ser assim E não assim Então a resposta correta Vai ser a letra É Cuidado Ele quer a questão Errada E a questão errada Vai ser a letra É Certo? Questão fácil, tá? Só resumindo bem rapidinho aqui, tá? A mais B É uma coisa que B mais A A mais B ao quadrado É igual a A ao quadrado Mais 2AB Mais B ao quadrado A menos B ao quadrado É igual a A ao quadrado Menos 2AB Mais B ao quadrado Tá tudo certo as três A mais B Vezes A menos B É que tem V ao Gaurinho Que quando eles forem iguais Mas se o sinal for diferente Vai ser 1 a 1 A vezes A ao quadrado B vezes B B ao quadrado Mais com menos Menos A mais B ao quadrado Tem que ter três termos E não dois Como ele tem dois Ela é a questão que É errada Se ela está errada Então a resposta está certa A letra E Certo? Então espera aí Tem ajudado vocês Essa questão aqui, tá? A questão do produto notável Tá bom? A questão 3 aí Do vídeo de vocês Da série do IFPE Feito pelo professor Marcos Torres, tá? Se gostaram Deixem seus comentários aí Deixem os comentários Deixem vocês Em todos esses vídeos Da série Do IFPE Que é bastante importante Para o canal Divulguem para os amigos De vocês Se inscrevam Caso você seja inscrito No canal Também Tá bom? E Se tiver dúvida Com outros tipos de assuntos Também pode pedir Nos comentários de vocês Também Que é muito útil Para a gente também Porque aí está fazendo Novos vídeos De acordo com o que Vocês estão pedindo Tá bom? Até o próximo vídeo